Oi, esta é a nossa 11ª aula assíncrona da disciplina de inteligência artificial aplicada aos processos químicos do segundo período de 2020. Tudo bem? Hoje eu falarei a respeito da aplicação de inteligência artificial na detecção de falhas em processos químicos. Para isso, eu vou precisar introduzir alguns conceitos associados ao monitoramento dos processos químicos e ao uso de ferramentas estatísticas para análise de dados de falha. Então, as plantas químicas modernas são de grande escala, altamente complexas e operam com um grande número de variáveis sob controle em malha fechada. A detecção e o diagnóstico precoce e preciso das falhas pode minimizar o tempo de inatividade, aumentar a segurança das operações das fábricas e a redução dos custos de fabricação. Processos químicos estão se tornando cada vez mais instrumentados, resultando em grandes quantidades de dados e grandes quantidades de dados se tornam disponíveis para uso na detecção e diagnóstico de falhas. Acompanhar informações de plantas é uma coisa nova, lá desde os anos 30, 40, se faz isso. Mas os gráficos univariados de controle, por exemplo, os gráficos de Schwartz, têm uma capacidade limitada para detetar e diagnosticar falhas em processos químicos devido às grandes correlações nos dados de processo. É diferente, é muito diferente o comportamento das variáveis associadas a um processo de manufatura, por exemplo, manufatura mecânica, de um processo de fabricação de produtos químicos. Por quê? Porque na fabricação da manufatura mecânica há variáveis que não apresentam forte correlação entre si, enquanto que, em geral, se a gente parar para pensar, o processo químico é absurdamente caracterizado por correlações entre as variáveis que são medidas muitas vezes. Então, só para lembrar o que é o gráfico de controle de processo do ponto de vista estatístico, o gráfico de Schwartz, a gente tem uma média, 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 e aí se tem mais um desvio padrão, menos um desvio padrão, mais dois desvios padrões, mais dois desvios padrões, e assim por diante, aqui é mais não, aqui é menos, desculpa, mais três desvios padrões, menos três desvios padrões, e pelo acompanhamento do valor, a gente sabe, pelas faixas, que a variável está mais ou menos sob controle quando ela está na faixa da média, que seria a característica analítica e estatística, mais ou menos um desvio padrão. No momento em que eu passo por uma situação de alarme, quando eu tenho desvios para regiões que estão além do primeiro desvio padrão. se houver uma tendência, é mais preocupante ainda, então eu observo, por exemplo, que aqui houve claramente uma tendência, e aqui foi tomada uma ação para voltar com a variável para dentro da região aceitável, no gráfico de controle estatístico. Então, esse aqui é o gráfico Schwartz, o gráfico de controle estatístico. Ele tem até falhas com esse gráfico em processos de manufatura. É mais fácil do que em processos químicos. Bom, o termo falha de processo, no seu sentido mais amplo, indica aqueles sintomas que resultam de uma mudança física no processo, tais como desvios nas vazões, nos níveis de fluido, nas temperaturas e pressões de processo, comparativamente àqueles que seriam considerados normais, sem falha. Falhas também se referem às próprias mudanças físicas ocorridas nas plantas industriais, como vazamentos, entupimentos, incrustações, corrosão, desgaste, etc. A detecção e o diagnóstico de falhas em unidades de processo, refletidas nos valores das variáveis do sistema, tem um grande papel no perfeito funcionamento da planta industrial química. Devido a fatores como factibilidades técnicas ou econômicas, nem todos os pontos sujeitos a uma falha podem ser monitorados. Não há como colocar instrumentação em todos os pontos possíveis dentro de uma planta. E alguns nem mesmo podem ser visualizados diretamente, como, por exemplo, a desativação de catalisadores. A desativação de catalisadores só pode ser acompanhada a partir da perda da eficiência, da perda da seletividade e da perda da conversão das reações envolvidas na catálise. Então, colocando uma definição sobre falha, falha é definida como o desvio não permitido de pelo menos uma propriedade ou variável característica do sistema. Então, isso aqui que nós vamos considerar como sendo falha. Os tipos de falhas que ocorrem em processos químicos podem incluir mudanças de parâmetros de processo, alterações de parâmetros das perturbações, das variáveis que são perturbação, problemas do atuador e problemas de sensor. Por exemplo, o envenenamento do catalisador ou uma incrustação de trocador de calor são exemplos de alterações de parâmetros de processo. Já uma mudança em um parâmetro de perturbação pode ser uma mudança extrema na concentração da vazão de alimentação do processo ou na temperatura ambiente. Um exemplo de um problema de atuador é um travamento de uma válvula de controle, por exemplo. E o exemplo de falha no sensor seria um sensor produzindo medições tendenciosas. Então, nós temos vários tipos de falhas associados aos processos. Essas falhas podem estar associadas a mudanças em parâmetros de processo, como questão de perda de eficiência de catálise ou incrustação. A gente tem problemas de atuadores, problemas de sensores e assim por diante. Bom, se nós formos parar para pensar, essas tarefas de detecção e diagnóstico, aqui está errado, diagnóstico de falhas, estão associadas ao que a gente chama de monitoramento de processos. Só que a gente tem que tomar cuidado com a nomenclatura. Existe o controle estatístico de processo, que aborda os mesmos problemas do monitoramento de processo, mas a gente precisa prestar atenção que muita gente confunde controle de processos, que a gente chama de controle de processos, mas na realidade é controle automático de processos, com controle de processo sem ser automático. Seja ele controle de qualidade ou controle estatístico de qualidade. Então, se a gente pensar em termos de um loop de monitoramento definido por Russell, Chang e Brax, num livro de 2000, que depois eu vou falar, a detecção de falha ela é um procedimento recorrente, recorrente, recursivo. Continuamente o sistema de controle e de monitoramento de processo, ele está procurando falha. Se ocorrer a detecção da falha, ele vai tentar fazer a etapa posterior, que é identificar a falha. Então, primeiro é importante detetar que existe uma falha, depois identificar essa falha. Depois de identificar essa falha, é preciso saber por que essa falha aconteceu. Então, é importante realizar o diagnóstico da falha. E, por fim, é necessário que ocorra uma recuperação do processo, de forma que a causa da falha seja eliminada para que o processo possa voltar ao estado anterior. As medidas de um esquema de monitoramento de processo normalmente são classificadas em três diferentes abordagens. Aquelas orientadas aos dados, a abordagem analítica e a abordagem baseada em conhecimento. Então, o que acontece? As medidas de monitoramento que são fundamentadas são derivadas exclusivamente e diretamente dos dados do processo. Então, eu tenho lá um banco de dados, esse banco de dados é formado pelas variáveis que são monitoradas, que são medidas durante o transcorrer da operação do processo. Em contraste com isso, a abordagem analítica usa modelos matemáticos frequentemente construídos a partir das leis de conservação e demais princípios. O que acaba acontecendo? Para que eu tenha o uso da abordagem analítica, eu vou precisar ter um modelo matemático. Esses modelos matemáticos não são fáceis, em geral, de se construir por causa da complexidade dos processos. Já a abordagem baseada no conhecimento usa modelos qualitativos. Uma abordagem analítica é aplicável a sistemas ricos em informação, onde modelos satisfatórios e sensores suficientes estão disponíveis. Enquanto que a abordagem baseada em conhecimento é melhor aplicada a sistemas pobres em informação, onde poucos sensores ou modelos pobres estão disponíveis. Então, a abordagem baseada em informação, ela é muito baseada em heurística, em sistemas especialistas que detêm, aplicações computacionais que detêm o conhecimento dos especialistas humanos, com base no conhecimento desses especialistas humanos da operação dessas plantas. Então, eu tenho três opções, repassando. A orientada aos dados, a analítica e a baseada em conhecimento. A baseada em conhecimento, ela foi uma abordagem muito usada, de forma a reproduzir o conhecimento dos operadores humanos especialistas no processo, em sistemas chamados sistemas especialistas. Sistemas especialistas eram aplicações computacionais que detinham as heurísticas de operação daquela planta. Já, por sua vez, a abordagem analítica, ela é baseada em modelagem de matemática, a partir dos conhecimentos de... dos princípios de conservação aplicados para o processo. Eu vou me deter mais aqui na abordagem orientada aos dados. Então, as estatísticas de monitoramento de processo são baseadas em vários métodos estatísticos. Esses métodos diferem não apenas em seus objetivos, mas também no número de parâmetros estatísticos que precisam ser estimados a partir dos dados para desenvolver as análises estatísticas apropriadas. A proficiência dos métodos de monitoramento de processo depende dos seus objetivos e do número de parâmetros independentes necessários. Os métodos tradicionais de monitoramento consistem em detecção de limite e detecção de discrepância. Ou seja, em geral, os sistemas previsórios de controle contam com a detecção de limites e alguma detecção de discrepâncias. Usando princípios de estatística simples, usando média e desvio padrão, como nos gráficos de controle. Está certo? Como nos gráficos de controle estatístico. Então, essas detecções de limite, elas disparam... Elas disparam um alarme quando as observações cruzam os limites pré-definidos e têm sido tradicionalmente utilizadas porque são fáceis de implementar e compreender. Então, é um software que simplesmente a partir dos parâmetros estatísticos de média e desvio padrão, ele dispara um alarme. O sensor de limite, no entanto, carece de uma sensibilidade e alguns distúrbios do processo podem não ser capturados porque esse sensor ignora as interações entre as variáveis do processo, porque eu posso ter disparo de vários sensores diferentes, está certo? Juntos. A detecção de discrepância, por sua vez, gera um alarme ao comparar valores simulados com os reais observados. Então, a gente reserva o nome detecção de discrepância para quando se tem o acompanhamento do processo por simulação. Por exemplo, um gêmeo digital. Está certo? O gêmeo digital é o gêmeo do processo real, só que virtual. A detecção de discrepâncias depende muito da precisão do modelo, claro, e essas imprecisões do modelo e essas imprecisões do modelo são inevitáveis na prática, porque é impossível fazer o modelo perfeito porque ele seria um processo real. O modelo é só uma representação do processo real. Uma vez que é difícil distinguir falhas genuínas de erros do modelo, a detecção de discrepâncias pode carecer de robustez, ou seja, da qualidade de dar uma resposta boa em condições ruins. Isso é robustez. Então, vamos falar a respeito de uma ferramenta de estatística multivariada que vai estar associada ao exemplo que eu vou trabalhar. Então, vamos imaginar que eu vou descrever aqui, eu tenho um conjunto de dados, esse conjunto de dados eu preciso pensar na natureza desses dados. Diferentemente das técnicas e estatísticas convencionais, na estatística monovariável, a gente aqui vai estar se referenciando à estatística multivariável. Multivariável. Então, projetar os dados em um espaço de menos dimensões, caracterizando o estado do processo a partir de técnicas de redução de dimensionalidade, pode simplificar e melhorar muitos procedimentos de monitoramento do processo. Então, pensem como se eu tenho todas as temperaturas, composições, pressões, vazões de um processo. Eu vou ter muitas colunas nesse conjunto de dados. Não é verdade? Muitas colunas. Então, eu tenho um problema multivariável. A técnica chamada de análise dos componentes principais, que é a PSA, ela é uma técnica de redução de dimensionalidade. Então, ela vai permitir eu pegar esse conjunto de dados que tem todas as temperaturas, pressões, vazões, níveis, composições de uma planta e reduzir essas dimensões, fazer uma mágica de forma a reduzir essa quantidade de dimensões. Bom, como é que ela faz isso? Bom, ela produz uma representação dimensional inferior de uma forma que preserva a estrutura de correlação entre as variáveis do processo. E ela é ótima em termos de capturar a variabilidade nos dados. Então, ela é uma técnica de análise estatística multivariada, que pode ser usada para analisar inter-relações entre variáveis, entre o grande número de variáveis, e explicar essas variáveis em termos de suas dimensões inerentes, dimensões que estão ocultas. Bom, por enquanto parece mágica. Vamos adiante. Ela é um procedimento matemático que faz uso do quê? Faz uso de uma transformação ortogonal. Essa transformação ortogonal é baseada na ortogonalização de vetores, ou seja, há uma mudança do sistema de coordenadas, para converter um conjunto de observações variáveis, possivelmente correlacionadas, num conjunto de valores de variáveis linearmente não correlacionadas, chamadas de componentes principais. Então, em vez de ter 10, 12 variáveis, eu vou ter 4, 5 novas variáveis, que vão ser variáveis chamadas as componentes principais, que são composições lineares daquelas outras variáveis. O número de componentes principais é sempre menor ou igual ao número de variáveis originais, senão não tinha sentido, né? Os componentes principais são garantidamente dependentes apenas se os dados forem normalmente distribuídos. Isso é uma condição necessária, tá certo? E, além disso, o PCA é sensível à escala relativa das variáveis originais, ou seja, sempre eu vou usar os dados normalizados. Por que isso? Porque eu posso ter escalas diferentes, por exemplo. Se eu tiver temperatura, pressão, composição, eu tenho escalas muito diferentes. A escala de temperatura é completamente diferente da escala de pressão, que é completamente diferente da escala de fração molar, que vai de 0 a 1, por exemplo. Então, eu vou ter que normalizar essas variáveis. O que é normalizar essas variáveis? Mudar o universo de discurso para o universo de discurso entre 0 e 1, tá certo? Dependendo da área de aplicação, a técnica de PCA, ela ganha outros nomes, como transformada de carro no enleve, discreta, transformada de hotel em, ou decomposição ortogonal própria. Então, a PCA, ela tem outras nomenclaturas, tá certo? A PCA não é uma coisa nova, né? Ela foi inventada em 1901, foi inventada em 1901, por Carl Pearson, o mesmo do coeficiente de terminação de Pearson. O R quadrático. Agora, é mais comumente usada como uma ferramenta da chamada análise exploratória de dados. E para fazer modelos preditivos, a PCA pode ser feita por decomposição em autovalores, os chamados autovalores, autovetores, de uma matriz de covariância, depois de centralizar e normalizar, como eu já tinha falado. Os resultados de PCA são geralmente discutidos em termos de scores, também chamados de pontuações de fatores. E esses valores podem ser transformados a cargas, que são os pesos para cada variável normalizada original, que permite que seja obtido o valor original a partir da multiplicação por esses pesos. Então, o PCA é a mais simples das técnicas de análise multivariada por autovetores. Com frequência, sua operação pode ser tomada como sendo reveladora da estrutura interna dos dados, de uma forma que melhor explica a variância dos dados. Bom, se nós visualizarmos um conjunto de dados multivariados em um espaço de alta dimensão, com um eixo por variável, o PCA pode ser usado para fornecer uma visualização em dimensões mais baixas, no número de dimensões mais baixas dos mesmos dados. Seria uma sombra, seria como a sombra do objeto original, quando visto no seu ponto mais informativo. Isto é feito usando-se apenas os primeiros componentes principais, de forma que a dimensionalidade dos dados é reduzida. O PCA é fortemente ligado à chamada análise de fatores. Análise de fatores ou análise fatorial. De fato, alguns pacotes estatísticos, eles juntam as técnicas. A verdadeira análise de fatores faz posições diferentes sobre a estrutura subjacente dos dados, e encontra os autovetores de uma matriz levemente diferente. Eu não vou falar aqui a respeito de análise fatorial. Bom, nós precisamos de um exemplo. Então, como exemplo, eu vou trazer o processo Tennessee Eastman. Processo Tennessee Eastman, que eu vou abreviar como TEP. Na literatura, ele está abreviado como TEP. Tennessee Eastman Process, TEP. Então, está aí o Tennessee Eastman Process. A gente já observa, a priori, que ele não é um processo extremamente complexo, mas ele não é trivial. O processo não é trivial. Ele tem um grande número de correntes. Ele tem 11 correntes. Está aqui, a identificação das correntes. A corrente 1 é a alimentação do A, a corrente 2 é a alimentação do D, a corrente 3 é a alimentação do E. A corrente 4 é a alimentação de A, B e C, uma proporção para repor o make-up aqui no stripper. A corrente 6 é a corrente de entrada no reator. Então, aqui nós temos o reator. Aqui nós temos o reator. Esse reator é um reator que só tem saída a partir da corrente 7. Então, a corrente 7 é a corrente de saída do reator, que passa por um condensador. Então, os produtos são vapores. Essa corrente, ela é a corrente, essa corrente aqui, ela vai ser alimentada nesse separador aqui, que é um separador, que na realidade é um flash, um flash, líquido de vapor. A corrente de líquido, ela vai ser alimentada para um stripper, ou seja, uma coluna de stripping, esgotamento. Os vapores, tanto do flash quanto do stripper, vão ser levados de volta para o reator. E os produtos, que são líquidos, a partir dessas separações, vão para a corrente 11. A corrente 11 está aqui. A corrente 11. Então, é a corrente de saída do fundo da coluna de stripping. Nós temos a possibilidade de ter analisadores químicos na entrada, na corrente de alimentação, na corrente 6, na corrente de purga, aqui está a corrente de purga, e na corrente de produto. Então, 9 é a corrente de purga, 11 é a corrente de produto, e 6 é a corrente de alimentação do reator. Está certo? Então, esse é um processo químico, normalmente é esse projeto que se faz um projeto de processos químicos. Para quem não está muito afeito ao que o engenheiro químico faz, o engenheiro químico faz o projeto, exatamente. Esse é o produto da atividade do engenheiro químico. Está certo? A principal atividade do engenheiro químico é projetar esse tipo de unidade. Bom, eu tenho uma descrição textual do processo. Então, o Tennessee e Simon Process, ele é composto por oito componentes químicos, A, B, C, D, E, F, G, H, de A a H. Quatro reagentes, dois produtos, que são G e H, um subproduto e um componente inerte. Está certo? Então, a gente tem A, B, C, D, A, B, C, D são matérias-primas. E é inerte, está certo? F é subproduto e G e H. Vamos ler aqui. Esses componentes passam por um processo químico dominado por cinco unidades principais de processo. Um reator que permite a reação dos componentes de alimentação gasosa, que são A, C, D e E. E produtos líquidos, G e H. Um condensador para resfriar a corrente de produtos gasosos, saindo do reator. Produtos vapor, aqui não é gasoso, vapor. Um separador gás líquido para dividir os componentes de vapor e líquido da corrente de produto resfriado. Um compressor centrífugo para fazer fluir essa corrente de gás de volta para as condições de pressão do reator. E um separador para lidar com a separação eficiente dos dois produtos de qualquer componente da alimentação que não reagiu. Então, é um sistema com reciclipurga. Essa purga é para remover o inerte B e um subproduto F do sistema, para evitar que eles acumulem no processo produtivo. As reações são A mais C mais D dando G, A mais C mais E dando H, A mais E dando F, e 3D se decompondo em 2F. Todos os produtos G, G, GH, F são líquidos nas condições de produto, nas condições de saída da planta. A espécie F é um subproduto das reações. As reações são irreversíveis, exotérmicas, então o reator é um reator resfriado. Então, esse trocador de calor que está aqui dentro, ele é um sistema de resfriamento. E as taxas de reações são aproximadamente de primeira ordem com respeito aos reagentes. As taxas de reação são funções de temperatura pela equação de Arrhenge, onde a reação para G tem uma inigitivação mais alta do que a reação para H, resultando em uma maior sensibilidade à temperatura. Ou seja, eu consigo produzir mais G se eu aumentar mais a temperatura. Isso diz respeito à seletividade entre o produto G ou o produto H. Bom, esses dados são dados que já são trabalhados desde 1993. Então, nós estamos falando aí já de 28 anos de trabalho a respeito desse processo. Esses dados podem ser encontrados nesse site aqui, tá certo? O dataverse.harvard.edu, tá? Mas só que nesse site, o dataset, ele está em formato para o R, para o aplicativo de estatística R, tá certo? E a gente observa, aqui eu tenho, por exemplo, os dados de arquivo de teste livre de falhas, treinamento livre de falhas, teste com falhas e treinamento com falhas. 400 mais 800, 1200, mais ou menos 1,3 gigabytes de arquivos em R. Tá certo? Bom, eu adiantei o serviço, baixei, instalei o R, passei de R para CSV. CSV é CSV.CSV é comma separated values, valores separados por vírgulas. Tá certo? Então, pode ser importado no Excel, por exemplo, tá? Ou pode ser importado no Scilab, pode ser importado na aplicação que eu vou usar, tá? Que não é nenhuma das duas que eu falei. Bom, então vamos ver o que que tem nas colunas do gráfico, tá? O meu dataset, o meu dataset em .csv tá nessa página aqui, lá nesse arquivo lá, nessa nuvem no meu Dropbox, tá? Chama dataverse underline files.rar, o arquivo, tá? Então as variáveis, elas estão em colunas, as variáveis de 1 até 41 são as variáveis medidas, então começa com a vazão de A, a vazão de D, a vazão de E, a vazão total, a vazão de reciclo, a taxa de alimentação no reator, aí vem uma pressão, pressão do reator, então a variável 7 é pressão do reator. A variável x68 é nível do reator, variável 9 é temperatura no reator, essa aqui vai ser importante, vamos ter que lembrar depois, 9 é reator, temperatura do reator, tá? e assim por diante. As composições, naquelas correntes que eu falei que eram as principais onde tinha os analisadores, que era a corrente 6, que é a corrente de alimentação, né? Aqui é a alimentação do reator, né? Na corrente 9, que é a corrente de purga, né? A corrente 11, que é a corrente de produto. Então, 11 é produto, 9 é purga, 6 é alimentação do reator, nós vamos precisar disso depois, tá? Além dessas variáveis, ainda existem as variáveis manipuladas, essas variáveis manipuladas são variáveis associadas às 19 malhas de controle que estão interligadas nesse processo, tá certo? E além disso, eu preciso saber quais são as falhas possíveis, né? Então, as falhas possíveis, elas são perturbações de grau, por exemplo, na razão de alimentação, né? Por causa de uma mudança mantida na composição B na composição 4, a composição de B na corrente 4 constante, pode ser uma perturbação, uma falha 3, por exemplo, causada por um degrau na temperatura de alimentação em D, pode ser um problema de variação na entrada da água do condensador de resfriamento do reator, tá certo? Então, eu tenho as falhas numeradas de 1 até 21, tá certo? De 1 até 21. Além das falhas conhecidas, que pode ser integral ou variação randômica, existem algumas falhas que estão no dataset que são desconhecidas, são desconhecidas a sua descrição, né? O código de simulação óbvio, que esse programa, esse dataset foi produzido por simulação, e ele está disponível em linguagem FOTRAN, e uma descrição detalhada do processo da simulação, como eu já falei, está disponível desde 1993 num artigo chamado A Plantwide Industrial Process Control Problem, publicado na revista Computers and Chemical Engineering por Downs e Vogel. Existem seis modos para a operação do processo correspondentes às várias razões de produto G, produto substância G, produto substância H, na corrente de produto. O programa é implementado em 50 estados em malha aberta e intervalo de um segundo para a integração. O código de simulação por processo em malha aberta pode ser baixado desse site, e realmente ele está lá o código InfoTran nesse site. Bom, para poder analisar esse conjunto de dados, nós vamos, eu vou usar aqui o Orange. O Orange é uma aplicação que ela permite eu usar o Python sem eu programar em Python. Está certo? Então, ele tem widgets que vão me permitir que eu use módulos para ler arquivo, tratar arquivo, fazer gráfico sem precisar programar. Está certo? Bom, então, eu vou chamar aqui o Orange. Eu já estou com o Orange aqui aberto. Está certo? O que acontece? Acontece uma coisa interessante, né? Quando a gente traz o arquivo .csv, nesse caso aqui, eu tenho aqui importação do arquivo de treinamento sem falhas. Está certo? Vou clicar duas vezes aqui, está lá, o arquivo .tapfaultfreetraining que está na pasta lá. E ele é um arquivo pequeno comparado com o outro arquivo que eu vou lidar. Ele tem 250 mil linhas com 56 colunas e nenhuma variável rotulada como meta. Então, como esse conjunto de dados é muito grande, eu tive que trazer, eu não posso fazer essa leitura em tempo de gravação de vídeo aqui, porque demora muito tempo para fazer a leitura desse arquivo, a importação desse arquivo .csv. Está certo? A mesma coisa para o arquivo .faulttraining, ou seja, o arquivo de treinamento com falhas. ele tem 5 milhões de linhas com 56 features, 56 colunas. Está certo? São as mesmas 56 colunas do arquivo sem falhas. Depois que eu, como é que eu coloco esse csv file import aqui? Eu vou lá em data, está certo? Clico aqui, está aqui o módulo que permite eu importar. Eu simplesmente venho aqui e digo qual o arquivo que eu quero importar. E ele vai importar o arquivo. Está certo? Esse ramal aqui, esse link, é o link de dados que vai permitir eu fazer uma amostragem. Então observe, em vez de trabalhar com todo o arquivo, eu vou usar o módulo data sampler que está aqui, disponível aqui, data sampler. Está certo? Data sampler. E o data sampler me dá o quê? Ele me permite escolher qual a proporção de dados que eu vou amostrar desse conjunto enorme de dados. Então eu estou amostrando só 5%, 5% dos dados. E estou usando uma amostragem determinística. Eu habilitei aqui uma amostragem determinística. Ou seja, depois que eu amostrei uma vez, são sempre os mesmos dados. Está certo? Bom, o que eu poderia fazer? Eu poderia, por exemplo, vir aqui em visualização, visualize, pegar aqui scatterplot, vou colocar um scatterplot aqui, e vou lá, clico aqui e arrasto até aqui, até a entrada do scatterplot. E aí eu vou escolher os dados. Então, por exemplo, vamos imaginar que eu tenha, eu sei o número da simulação e eu vou pegar lá aquela variável 9. Quem era a variável 9? A variável 9 era a temperatura no reator. Está certo? Então, observe, a temperatura no arquivo sem falhas, ela vai de mais ou menos 120 graus Celsius até algo em torno de 120.34 graus Celsius até aproximadamente 120.46 graus Celsius. Ela está muito bem comportada essa variável para as várias simulações. Está certo? Porque eu peguei uma quantidade pequena dos dados. Agora, vamos imaginar, eu vou apagar isso aqui, no arquivo com falha. Quando houve falha. Certo? Então, está aqui o data sampler com falha. Eu estou pegando 5% dos dados também. Tá? Vou pegar um scatterplot aqui. É... Vou pegar um scatterplot e está aqui o scatterplot. Vou trazer os dados do arquivo com falhas para o scatterplot. vai demorar mais, porque eu tenho mais dados, 10% de 5 milhões. E aí, observem que a temperatura, eu tenho temperaturas menores. Eu tenho temperaturas da ordem de 119.8. São temperaturas que estão fora daquela faixa. Então, se eu tivesse, se eu fizer uma análise monovariável, monovariável, só de temperaturas, eu já sei que tem corridas nesse arquivo que saíram da faixa do que seria o normal, porque rapidamente eu identifico que existe essa característica. Mas meu objetivo aqui não é esse, meu objetivo é usar a análise de componentes principais. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar e vou selecionar algumas colunas, então eu chamo aqui, na opção data, tem aqui, select columns, select columns, está aqui, select columns, select columns, estou com dificuldade, só um pouquinho para ir para trás da câmera aqui, select columns, e aí, o que eu vou fazer? Por isso que o screen plot não aparecia, porque ele estava atrás da câmera. Vou olhar o select columns, ele me dá a possibilidade de eu escolher quais colunas eu quero. Então, eu venho aqui, e aqui estão todas as variáveis na esquerda, todas que tem no arquivo, e na direita as escolhidas, está certo? Então, eu escolhi a variável 9, que é a temperatura, e as variáveis de 30 até 30, 31, 33, 34, 35, 36, que são associadas com composições. Eu vou tirar todas de volta daqui, vou marcar elas aqui, vou tirar elas, vou lá na apresentação, e vou conferir variáveis que são composições. De 23 a 28 são alimentação, de 29 a 36 é purga, de 29 a 41 vai ser purga e produto. Então, eu vou colocar só purga e produto, de 29 a 41. Então, vamos pegar aqui, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 5, 6, cadê a 37? 37, 38, 39, 40, 41. Coloquei todas elas, mas, mas, vou colocar a temperatura que é a x69. Cadê a x69 aqui? x69 está aqui, tá? Coloquei lá. Tem sentido colocar o falto number, o número da falha? Não, não tem, por quê? Por causa que esse é o arquivo sem falhas, né? Bom, o que que acontece? Esses dados foram para o PCA, eu vou colocar aqui o PCA, ó, só apagar, apagar o PCA aqui, o PCA está na aba unsupervised, não supervisionado, está aqui o PCA, tá? Eu vou pegar, vou alimentar esses dados no unsupervised, PCA, no PCA, né? O que que o PCA? O PCA vai fazer aquela ortogonalização de vetores e vai reduzir o número de componentes, então ele já executou o código. Então, o que que eu vejo? Eu vejo aqui a proporção de variância de 0 a 1 e no eixo dos y, e no eixo do x o número de componentes principais. Então, o que que acontece? Quando eu tenho, por exemplo, 11 variáveis, 11 variáveis, eu consigo explicar 87% da variância, tá certo? Então, com poucas variáveis, com poucas componentes principais, eu consigo avaliar, eu consigo responder, consigo explicar, desculpa, pouco da variância, tá certo? Então, eu comecei tendo quantas, qual a dimensão do, eu comecei tendo uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze variáveis, quatorze variáveis, e aqui, com mais ou menos nove variáveis, eu explico 75% da variância, não é um resultado bom, não é um resultado bom, né? eu deveria ter mais da variância explicada, né? Bom, o que acontece? Eu vou colocar um scatterplot aqui para a gente olhar esse conjunto, tá certo? Então, vamos visualização, scatterplot, vou pegar aqui o gráfico, tá certo? Liguei os dois, e aí, eu vou colocar, eu já fiz esse gráfico, por isso que ele está, ele já saiu colorido assim, eu vou colocar, normalmente ele aparece, ele aparece sem cor, ele aparece assim, no eixo do x, tá a componente principal 1, no eixo dos y, a componente principal 2, né? Se eu fizer, esses são os pontos, né? Experimentais, se eu pegar e mudar a cor, função de x6, 9, x6, 9 é a temperatura, então, a cor está associada com a temperatura, observem, que a temperatura mais baixa, que é de 120, a faixa de 120,45, até, mais alta, 120,45 até 120,475, é amarela, e a azul, tá de 120,3 até 120,325, então, ele fez uma descrição em classes. Bom, o que que eu observo aqui? Eu não observo nenhuma, nenhuma, dimensão predominante, me parece que os dados estão igualmente espaçados ao redor da média zero, ó, o valor zero, tá certo? Eu não tenho uma, uma, uma sombra, entre aspas, predominante em nenhuma dessas componentes ortogonais, tá certo? Agora, esse era o arquivo sem falhas, fazendo tudo igual, tudo igual, pro com falhas, então, eu tenho aqui o arquivo importado com falhas, ele foi importado, eu amostrei 10%, escolhi esses 10%, né, selecionei as colunas, tá certo? Selecionei as colunas, tá certo? Selecionei aqui, ó, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 39, 40, 41 e 9, então, deixa eu anotar aqui, que são as composições, de 29, 29, 30, 31, 32, 33, até 36, faltou 37, 38, né, então, eu vou acrescentar 37, 38, 37, tá aqui o 37, adicionei o 37, vou, ó, como demora, demora porque o arquivo é grande, 37, o 38, tá aqui o 38, adicionei o 38, tá, então, de 29, 38, 39, 40, 41, então, vou fazer a mesma coisa no sem falhas, tirei aqui, fechei, lá, 37, 38, 39, ó, 29, 30, 30, 31, 32, 33, T4, T5, T6, T7, T8, T9, 40, tá todas aí, igual, tá, aí, no PCA, no PCA, eu tenho, uma explicação, de, com, 6, 7 variáveis aqui, eu tenho uma explicação de, 88%, da variância, observe, no com falhas, né, eu tenho, na redução de variáveis, mais variância explicada, isso significa o que? Que eu tenho, necessariamente, uma característica interessante, nesse resultado, tá, porque com menos variáveis, menos variáveis principais, menos componentes principais, eu consigo explicar mais da variância desses dados, tá certo? O único jeito é eu, fazer o gráfico, vamos olhar o gráfico, né, vamos olhar o gráfico, o que que eu coloco? Eu coloco PC1, PC2, PC1 é a componente principal 1, principal componente 1, PC2 é a principal componente 2, e aí, colocando de novo a temperatura, o que que eu observo? Bom, eu observo, que os dados não ficaram, igualmente espaçados, ao redor das, dos valores zero, da origem, nas novas coordenadas, tá certo? E que eu tenho dados que tem, é, predominância numa componente, essa componente, essa, essa, esse formato, sendo diferente daquele outro formato, já me diz que esses dados, são dados com falha. então, uma forma de eu comparar, se os dados com falha, existem, quanto dados com falha, é compará-los com dados sem falha, se eu fizer uma análise de componentes principais, nos dados, sem falha, e, o resultado da análise de PCA, for muito diferente, para os com falha, eu detecto, que tem falha, aqui eu sei que tem falha, mas, poderia ser, que eu não soubesse, que tem falha, então, se eu implementar, uma aplicação computacional, que, amostra os dados, guarda o histórico dos dados, enquanto existe uma situação normal, e faz uma análise de componentes principais, e mantém aquela figura, eu posso usar essa ferramenta, para melhorar a análise de discrepâncias, porque aí, a análise de discrepâncias, vai ocorrer, não só, a partir do uso de modelo computacional, mas também, a partir da análise de dados, análise direta de dados, então, a PCA é uma técnica, de redução, de variáveis, que permite, que eu faça esse tipo de identificação, ah, professor, mas como que vamos identificar, se o gráfico é o mesmo ou não, machine learning, machine learning, entenderam, onde é que entra, a questão do machine learning, aí, então, a gente pode, pré-tratar os dados, para fazer o reconhecimento, da falha, em machine learning, em redes neurais artificiais, por exemplo, usando, a técnica de PCA, tá ok? Bom, eu vou salvar, esse arquivo aqui, deixa eu salvar, tap para a aula, né, da aula que foi gravada, salvei, né, o bom do Python, desse Orange, é que eu não precisei instalar ele, é só baixar e rodar on the fly, tá, ele tem uma versão instalável, mas, mas a gente pode rodar on the fly, né, e, bom, para encerrar, antes de encerrar, eu queria dizer, que muito dessa aula, foi, é, oriundo, desse livro aqui, que é um livro antigo, é um livro antigo, tá, é um livro de 2000, tá, Data Driving Methods for Fault Detection and Diagnosis in Chemical Process, tá certo? de Russel, Xiang e Bratz, tá, é, no encerramento, eu queria dizer, que o objetivo foi mostrar, ah, essa técnica de processamento baseada em PCA, análise de componentes principais, para, detecção de falhas, né, qualquer dúvida, por favor, entre em contato no e-mail, renato, dutra, pereira, arroba, gmail.com, por favor, ah, quem chegou até aqui, e achou interessante o trabalho, gostou do trabalho, quer saber mais a respeito do trabalho, né, que tem sido feito ao longo desses anos aí, né, na FURG, é, por mim, né, dentro do Laboratório de Controle de Processos Químicos, acesse, rdpf.wordpress.com, é um blog, que eu mantenho todos os materiais que eu, que eu tenho produzido, tá, toda a produção digital, ao longo dos últimos 12 anos, 12 anos, tá certo, e eu agradeço quem chegou até aqui, meu, muito obrigado. e aí, Legenda por Sônia Ruberti